Fala galera game, beleza? Aqui o Alan do canal Alan Play Games galera, vamos pra mais um vídeo aí de Free Fire galera Já peço já pra você deixar o seu like aí nesse vídeo aí, deixa o seu like aí galera, não custa nada Deixa aquele like aí pra ajudar a fortalecer o canal aí, né, trazendo vídeo desse jogo aí galera Pra movimentar mais o canal aí, peço a ajuda de vocês, se tiver que comentar aí alguma coisa Pode comentar aí, fica à vontade aí, beleza? Vamos aí prosseguir pra mais uma jogatina de Free Fire galera Beleza, já vou jogar aqui a ranqueada, que eu sempre jogo a ranqueada E aí o que vai dar mano? E aí se eu consigo fazer algumas mortes, lembrando que eu tô no nível, é... Assim, iniciante, né? Vamo lá, ixi, enchei Acabei entrando na... Acabei entrando no modo até... O modo de... Esse modo aqui, se eu não me engano... Ah, é o modo CS ranqueado É, deixa eu ver aqui, ó Modo CS ranqueado galera Esse modo aqui até que é... É bem tranquilo Eu não queria jogar esse modo não Esse modo aqui, ele é bem... Esse modo aqui, eu na verdade não queria jogar esse modo Eu não sei nem como é que eu faço pra sair desse modo aqui Eu acho que não vai pra sair, eu vou ter que terminar ele Eu vou ter que terminar esse modo aqui, cara Vamos ver aqui São quatro... São quatro jogadores, né? Contra quatro plays também São quatro plays aqui de... Quatro personagens São quatro plays no caso Online também Esse modo aqui, eu não gosto de jogar ele não Porque, sei lá, eu não acho ele... Mas... Pra quem pode jogar... É um... É um modo... Bem... Dá pra... Dá pra se divertir um pouco Daqui a pouco a partida lá acabou Acho que são cinco melhores de cinco, né? É um... Aqui... O primeiro blood... Double kill Gente, cadê esses caras? Os caras já estão já... Meu time já derrubou, já... Foi o 4, acho que é a última agora É a última agora Essa arma aqui Tem equipamento aqui A grosa Nossa, tudo em parede de gelo Vou voltar aqui Vamos ver aqui Voltar aqui pro love Agora vamos jogar a ranqueada mesmo Que é a Pra jogar aquela ranqueada mesmo Clássica PS ranqueada É o BR ranqueada Eu gosto de desafio Galera, eu gosto de desafio Gosto de desafio Bora, bora, bora Bora Vai, cê aí, galera Tô querendo ganhar a partida Soltar Se soltar logo aqui do avião Com azar aqui o pessoal cai É sempre bom que por isso É uma área vazia Depois que pegamos o loot Pegar os loots e É Depois Até em cima do loot Peguei a P90, tá bom Já peguei logo a P90 Logo Peguei a anesta aqui Aqui a anesta Uma M14, tá bom M14 é boa Só que aqui É uma área que É uma área É uma área É uma área aqui Diferente, hein Acho que é por causa Que o jogo atualizou Também O jogo deve ter atualizado Essa área aqui É bem Bem Comprar Às vezes eu gosto de comprar Algumas coisas Aqui, mano Pistola de cura Tá bom Deixa eu pegar aqui Munição Cadê? Munição Já peguei Já Deixa eu ver aqui Eu tô com a P90 E a K47 Não A P90 E a M14 Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Cara, eu tô pensando Em pegar Sabe o que? Tô pensando em pegar Essa 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 arma aqui Não sei o que eu faço Mano Deixa essa arma Pra cá Com ela Com ela Vou pegar Um pouco De moedinha Também Por enquanto Aqui não tem Ninguém Só que Já apareceu A safe Aqui Já E Mandando Aqui Não apareceu Ninguém Olhando Aqui Eu fico olhando Em volta Tá muito quieto Muito quietinho Pro meu gosto Muito quietinho Pro meu gosto Eu fico Bem aqui Ó O maluco Bem aqui Ó Cadê ele? Sumiu Eu tava por ali Eu tava por ali Eu fico pra lá Eu não perdi ele de vista Eu perdi ele de vista Legal Ai caraca Caraca Cadê ele? Pô Isso apareceu Uma porcaria Da mensagem Na minha frente Cara Pô Tá de sacanagem Tá sério Mano Também Eu botei aqui Eu mexi Na 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 mira Aqui também Pô Fala sério Cara Que gramado Esse mapa Também é estranhão Pai de brincadeira Pai de acabe Pai de acabe Pai de acabe Esse copo aqui é um negócio É, esse copo aqui é um negócio Aqui pareceu Esse copo é tentativo Aqui Esse copo é tentativo Aqui 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 já fui lá Esse copo Esse copo Que é ali o pessoal Puxa uma trocadinha Caraca Caraca Vamos lá Preciso aqui de Caraca Estou atirando aqui já Put Ai meu Deus do céu Caraca Sai daí Put Que erila Ferrou 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 Caraca Mano Mano Do céu Pô Cai num carro ruim pra caraca É de sacanagem Tô Da ruim Não peguei nem Nem arma Como eu durei ainda Durei aqui Vamos pegar a arma aqui, Bob, cara. Que que é essa mesmo? Beleza. Que arma aqui? Deixa eu ver que arma aqui. AK-47, AXM. Tá. Ficou com as armas boas, cara. Ficou com as armas boas, mano. Ok. Não tem um maluca ali, em pé não, né? Homem do céu Tomei muito tiro aqui agora O nego já rushou aqui já Mas aonde que ele viu chama? Cara, tem um maluco aí Sai daí Sai Sai O maluco vai vir Oxe O maluco tava parado O maluco tava parado aqui Tá bom Ah, tá vendo? Cadê esses caras? É um portal? Mano, é um portal isso aqui Mas eu não vou entrar não Não vou arriscar não Não tem ninguém aqui não Opa, tô preso aqui Opa, tô preso aqui Opa, tá bem ali velho Opa, o cara voou mano Vamos ver se alguém vai parar ali Opa Escutei o maluco aqui, escutei passos Opa, tá bom? Opa, tá bom? Opa, tá bom? Poxa, caraca Tá de brincadeira, cara Bom, pelo menos fiquei em 12ª, uma morte, né Um abate, né, que eu fiz Vamos ver se esse maluco vai ganhar a partida, vamos lá Nossa, sério, por que eu travo os meus botões, velho? Eu não entendo, velho Eu não entendo, cara, como é que eu travo os meus botões assim, velho O maluco tá jogando bem, o maluco é... Esse é pro play Por 4 a bate, né Olha o terrinho O cara tá jogando aí Nossa, que bom Vamos dar pro monstro Tomou tiro lá do carro Tá seguindo, maluco, tá seguindo Ih, vai pro agora O maluco também é de bobeira não Tá jogando com a menina Ah, tem tempo Aí já é Já morreu Morreu É isso aí, galera Muito obrigado a todos aí Pelo mais um vídeo aí de Free Fire, galera Deixe seu like aí Deixe seu comentário E é isso aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau